Um Certo Dia Um Certo Dia Um Certo Dia Me Deu Um Filho E Me Abandonou Um Certo Dia Eu Conheci Alguém E Me Apaixonei Me Falou Tanto De Amor Sincero E Eu Acreditei Me Parecia Um Amor Tão Grande Que Sem Pensar Eu Logo Me Entreguei Mas Em Seguida Ele Se Afastou Eu Vi Que Estava Errada Que Me Engandei Além De Tudo Ele Ainda Gosta Dela Ele É Esposo Dela E Eu Amante Sou Além De Tudo Ele Ficou Com Ela Me Deu Um Filho Que Me Abandonou Eu Amor 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 Tchau, tchau.